Sporting receber o Williabon para a 13ª e última jornada da primeira volta da Liga Placar em basquetebol e excelente início do Nino com um parcial de 5-0, através de um bom movimento de poste de Cândido Sá. O Williabon respondeu, contudo, com 4 pontos consecutivos, também pelo poste de Livingstone a mostrar a ser na área mais próxima do sexto. O jogo registrou uma quadra de enorme equilíbrio até perto da entrada para o último minuto do primeiro período. Aí o Sporting ganhou vantagem com Malik Abu e Travante e Williams a ditarem leis na zona interior, com o roubo de bola final de João Fernandes a permitir um sexto fácil da Travante e Williams e um score no final dos primeiros 10 minutos de 21 a 17 para o Sporting. No segundo período, novamente, Travante a começar com um protagonista com um movimento de poste que não teve resposta do adversário e mais dois pontos para o primeiro. O mesmo Travante e Williams mostrava soluções para todos os desafios e para lá dos 6 metros e 25 conseguia um triplo que fazia aumentar o forço no marcador em favor do Sporting. No Iliabum, Anthony Livingstone tentava arrumar contra a maré verde e branca e conseguia 4 pontos consecutivos, com lances em que impunha força, mas também técnica. Mas cabia ao Sporting a fatia de leão da maior qualidade, com Elie ser primeiro a marcar e depois a assistir para um afundanço demolidor de Cláudio Fonseca. Um lance no qual Cláudio Fonseca mostrou enorme autoridade na zona próxima do sexto. Já no terceiro período, Travante continuava a abrir o livro e, de longe, não sacanhava e atirava certeiro para mais um triplo. Aumentava a vantagem leonina, tendência que o tempo continuava a reforçar, com Elie ser, a revelar subtileza e classe que o caracterizam. Um roubo de bola de Hernández ainda dava sinal da combatividade do Iliabum, com uma fundança e um triplo a animar a equipa aveirense. Mas o Sporting não se ficou com Diogo Ventura a marcar três pontos e ainda a sofrer falta, que o levou para a linha de lance livre. Já não havia dúvidas sobre o vencedor, mas o Sporting queria juntar mais cestos à colheita pontual, com Elie ser e depois um roubo de bola, a acabar em triplo de Francisco Amiel, após combinação com Travante e Loulouse. Jogava com muita qualidade a equipa verde e branca. Já eram mais de 30 pontos de diferença, mas Travante estava em dia brado e fez cinco pontos seguidos, num roubo de bola e depois num sensacional triplo, mesmo sobre a buzina do final do terceiro período, para um score de 77-38. No quarto período, a história não foi diferente, do mini-leonino com boas jogadas de entendimento coletivo e finalizações fáceis. Claudio Fonseca, servido por Diogo Araújo, anotou dois pontos. Depois houve uma troca de triplos, um primeiro do Iliabum e resposta à altura de Travante e Williams. Mas o Sporting era quem tinha os melhores argumentos. Com o talentoso Embaló a finalizar de maneira vistosa um contra-ataque e depois em novo lance a partir da intensidade defensiva, outro talentoso jovem, Jeremias Manjate, a afundar com grande contundência e a levantar o pavilhão João Rocha. O Iliabum marcou os dois últimos pontos para um resultado final de 102-55. Score que reflete o excelente nível defensivo e ofensivo da equipa leonina. Fechou da melhor forma à primeira volta do campeonato. Os Leões fecham o ano civil a 28 de dezembro com a recepção à Lusitânia dos Açores, no primeiro jogo da segunda volta para a formação de Álvaro.